Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos já no meio do ano, como corre veloz o tempo, no meio do ano de 2018, e é o domingo 8, é para o domingo dia 8 de julho, o 14º domingo do tempo comum, é para este domingo que aqui me apresento para a leitura orante da palavra. O evangelho a ser proclamado nas igrejas católicas neste domingo é o evangelho de Marcos. Nós estamos no ano litúrgico, é o ano B, Marcos, o segundo evangelista, ano B, segundo evangelho, Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. O passo primeiro da nossa leitura orante, como sempre, é a leitura do texto. Saindo dali, foi Jesus para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo de onde lhe vem tudo isso, e que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais milagres por suas mãos. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e suas irmãs não estão aqui entre nós, e estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia, um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. É esta, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Evangelho deste domingo, o décimo quarto domingo do tempo comum. Vamos à explicação. É a primeira parte da nossa leitura orante. Saindo dali, foi para a sua pátria, e seus discípulos o seguiram. Saindo dali, dali, de onde? Saindo dali, quero lhe recordar, antes deste texto, em Cafarnaum, se recorda bem, se lembra bem, meu irmão, minha irmã, em Cafarnaum, Jesus curara uma mulher com fluxo de sangue. E, ao mesmo tempo, ou logo a seguir, estivera na casa de Jairo, cuja filha havia falecido, e o Senhor a fizera reviver. Mas é evidente que circulam, em tais situações, muitas conversas, muitos comentários, muitas análises, é a rádio rua, digamos assim. Aquilo que foge do comum e que é extraordinário, corre veloz. E Jesus foi para a sua pátria, Nazaré. Era longe, para os critérios da época, uns 60 quilômetros, 70 por aí. Dois dias, talvez, um pouco mais de caminhada. Pois bem, foi para a sua pátria. Porque o detalhe da pátria, Nazaré, Bem, era uma região de muita violência, Nazaré. A Galiléia, em geral. Mas Nazaré e vizinhanças, era particularmente assinalada pela presença de revoltosos contra o domínio romano. Sua pátria está a indicar as experiências históricas de Jesus. Ele fez parte da história, de uma região bem definida. Participou do cotidiano de um povo. Sua área de atuação era predominantemente Cafarnaum. Mas fora para a sua pátria. Uma pequena vila, Nazaré, é em torno de 200 habitantes. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados. Como era sábado, era comum, era usual. Os judeus frequentavam as sinagogas. E lá na sinagoga, qualquer um tinha o direito de assumir a palavra. E se tivesse condições, também tinha a responsabilidade e o direito de interpretar, de falar, de interpretar a palavra, a Torá. O Antigo Testamento. E lá estava Jesus a falar. Começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados. O texto aqui é a palavra admiração. Admirados não é propriamente o maravilhamento com aquilo que ele dizia. Não era uma afeição extraordinária porque suas palavras também revelavam algo de extraordinário. O verbo grego, empregado justamente aqui no capítulo 6, ou melhor, no versículo 2, não é admiração. Não ficavam admirados, ficavam chocados. Ficaram perplexos. Ficaram numa espécie de... Ficaram atônitos. Como pode alguém daqui chegar a tanto? Havia um descompasso imenso. E com acento especial, na falta de lógica, que alguém daqui, filho de carpinteiro, alguém daqui dos nossos, tenha chegado a este grau de grandeza. tendiam à dúvida mais do que ao maravilhamento. Pois bem, vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados. De onde vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Sabedoria que lhe foi dada. De onde vinha? Afinal, não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Carpinteiro. Não tinha expressividade para os critérios da época. Era uma espécie de trabalhador diarista, que prestava serviços àquela época. A carpintaria não estava ligada ao trabalho com madeira. Estava mais ao serviço com pedras. Pedreiro. Mas não é este um pedreiro? Ou carpinteiro, se quisermos? Chegar ao grau de conhecimento e intimidade com a palavra de Deus a tal ponto que suscita-lhes perplexidade, que estão surpresos, até desapontados, a uma espécie de dureza de coração no fundo desta reação. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Milagres. Para os critérios da época, era sempre sinal da atuação viva de Deus. Da atuação operativa. da sua atividade de salvação. O que fizera antes. A filha de Jairo, morta, já vive, voltou à vida. A mulher, com fluxos de sangue, tida justamente por isso, considerada num estado de impureza, quem tinha isso, o que ela tinha, do ponto de vista religioso, lhe condenava, condenava a uma condição religiosa de desapreço, vivia impura. Mas antes, a tempestade fora acalmada, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Não estavam encantados com a pessoa de Jesus Cristo, mas resistiam. Não cabia na sua lógica e na sua mente. que alguém de uma história, cuja história era tão humilde, operasse o que ele operava. Não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, gente do lugar. Fica aqui a advertência. Irmão, irmã, para os critérios da época, não significa a consanguinidade dos nossos dias. É alguém da mesma parentela. O primo era tido por irmão, o cunhado era tido por irmão, era a afinidade familiar, o amigo muito próximo era tido por irmão. Pois bem, mas aqui quero destacar outra temática, a falta de fé. Tinha de um lado os prodígios, de outro a história, humilde, de um filho de carpinteiro. E não pôde operar muitas coisas pela falta de fé. E admirou-se da incredulidade deles. assim como a fé gera prodígios, a incredulidade também é capaz de desfazer verdades. Não a verdade em si mesma, mas na interioridade de quem descreve. a despeito de todos os sinais, de toda a sabedoria, dos prodígios de que tinham notícia, resistiam a aderir, a olhar e a interpretar com fé, não com intelectualidade ou inteligência pessoal. Fé é diante do admirável perceber que Deus atua. Recusavam-se a tanto, então não conseguiam ou não vislumbravam a atuação de Deus naquele homem de Nazaré. E então os milagres, sinais da presença de Deus não eram visíveis e o Senhor não os fez não porque quer mostrar seu poder, mas porque quer oferecer a salvação a quem se dispõe a crer. Vamos então à segunda parte da nossa leitura orante da palavra, meu irmão, minha irmã, nesse décimo quarto domingo do tempo comum. recordo-lhe é Marcos 6, 1 a 6. Como agora é a parte orante, não explicativa, é preciso que nos pacifiquemos interiormente, que nos recolhamos, que predisponhamos à nossa interioridade, a nós mesmos, então, a inteligência, a imaginação, a vontade, que tudo esteja voltado para a palavra a pouco lida, a pouco explicada. queira fechar seus olhos, por favor, e respire profundamente uma primeira vez. Faça o mesmo uma segunda vez. Ponha-se numa posição de recolhimento e uma terceira vez respire profundamente. Tente sentir que o coração bate no seu peito. se conseguir, tente sentir o sangue a circular pelas vias, pelas veias, pelas artérias. E agora, juntos, você e eu, nós que somos muitos, vamos invocar a luz do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito de Deus, para que possamos orar motivados, inspirados, sustentados pela verdade, pela graça, pelo calor amoroso de Deus. Falemos assim, vinde, Espírito Santo, vós que sois o amor do Pai, sois o amor do Filho, vem de suscitar em nossos afetos e em nossa inteligência, as disposições singelas e sinceras para acolher a Tua força e a Tua graça e a Palavra de Jesus Cristo. Com ela, queremos orar. Vinde, Espírito de Deus. e agora vamos ao momento segundo ou melhor, ao terceiro passo. Vamos imaginar as cenas a pouco lidas e explicadas. Vamos imaginar Jesus saindo de Cafarnaum, uma cidade de uns trinta e cinco mil habitantes para a época, talvez menos, mas de um bom porte para os padrões do tempo. Não há carros, não há grandes praças, não há projetos urbanísticos, é um aglomerado de pessoas e uma vila, uma cidade com casas pequenas, não há edifícios e ele sai. Há gente que chega traz uma ou duas ovelhas amarradas, gente que sai, homens e mulheres que trazem alimentos, que levam animais, que compram e vendem e Jesus parte de lá, está a deixar a cidade, segue, ele e os doze, muitos outros também caminham, é um caminho de dois dias, chegou a Nazaré, agora são duzentos a trezentos habitantes e é um sábado, estão na sinagoga e Jesus se põe a falar, vamos tentar vê-lo, ouvir sua voz quem sabe e as pessoas a entreolhar-se, perplexas, ele continua a falar, mas aqui eles questionam, de onde tanta sabedoria, fazem até com desapreço, parece que estão marcados pela inveja, um de Nazaré chegar a tal grau, modo tão elevado, profundo, fascinante, mas filho do carpinteiro, alguém que conhecemos, continuemos a vê-los, a falar e a debater, agora perguntam-se sobre os milagres, porque souberam lá na vila, o que tiveram notícias de Cafarnaum, a cidade maior, de tudo o que ele operara por lá, de onde vem esta sabedoria, estes prodígios miraculosos, carpinteiro, filho daquele carpinteiro lá da esquina, os irmãos e as irmãs, pessoas ligadas à parentela, conhecemos todos, há uma descontinuidade entre a origem humilde deste e a sabedoria que não é a de um desconhecedor, é uma sabedoria que não conhecíamos, mas falta-lhes um raciocínio lógico simples, não seria Deus a atuar nele, lá estão a discutir e Jesus lhes repete, um profeta só é desprezado em sua própria parentela e em sua casa, claro, diante de uma palavra assim, a reação é a dos desagradados, é alguém que sentiu e reconhece desagrado naquelas palavras, isto porque a dúvida, sua dúvida não é honesta, é a dúvida de quem não consegue ou não quer crer e não poderia, não podia lhe realizar nenhum milagre, a não ser algumas poucas curas e vamos tentar ver o Senhor com a fisionomia entristecida, ficou admirado com a incredulidade deles, vejamos-o abatido porque não parecem convencidos de que naquele Nazareno ou que aquele Nazareno retratava nos seus gestos e palavras os mais vivos sinais de que Deus atuava entre os seus e agora vamos a um novo passo vamos nós nos colocar lá entre aqueles que o ouvem estamos lá também nós a perguntar como pode Deus se revelar ou manifestar sua sabedoria através de alguém tão humilde um Nazareno filho de carpinteiro cujos irmãos e irmãs compreendamos o sentido de irmãos e irmãs cuja parentela cujas afinidades são pessoas daqui parecem inspirados pela dúvida pelo desapreço talvez tenha sido a inveja mas lá estamos nós a dizer porque ele não faz grandes prodígios para que creiamos gostaríamos para crer que acontecesse o extraordinário se possível em nosso favor e lá estamos com os Nazarenos a duvidar afinal a vida por vezes nos reserva provações por vezes reserva nos desgostos parece que crer é difícil demais e não traz vantagens somos estamos entre aqueles Nazarenos que hesitam porque não vemos como eles aqueles fatos extraordinários que nos favorecessem continuamos com a cruz continuamos com os óbices da vida com os desgostos aqueles Nazarenos nos falam que sabedoria é essa de onde vem e nós dizemos a eles creio ou digo que creio e nada de maravilhoso acontece quem seria ele seria mesmo o filho de Deus de um Deus amoroso que está entre nós e agora é o Senhor que nos fala e talvez nos olhe admirou-se da incredulidade deles se o Senhor nos olhasse que sentimentos teria ficaria ele perplexo desapontado com a nossa incredulidade gostaríamos ou não percebemos como os de Nazaré quanto é grande quão grandes são os traços da sua presença será que não o percebo entre nós na sua graça na sua ação ou na ação do seu espírito e o Senhor está a olhar-me a aguardar de mim uma resposta é hora de eu lhe falar é a hora da minha oração talvez eu não perceba a sua presença talvez eu não tenha ainda aceitado os caminhos dele por isso não o reconheço é hora de eu lhe falar ele está a pedir de mim uma posição uma palavra uma decisão é o momento da minha oração pessoal respondendo a ele tchau